Aplausos Priscila, 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 priscila O mar depois dos seis e antes do oito e Aprim Pragmaticamente até poderia ser apresentado assim Mas veio vestido de mistério Os sete dias da semana norteiam E conduzem a nossa rotina Queria mesmo era pintar os sete Navegando os sete mares E quem sabe as sete cores do arco-íris Dariam o ar de sua graça Mas as coisas seguem oscilando Entre os sete pecados capitais E os sete princípios da moral pitagórica Todos os sentidos atravessando Os sete buracos da minha cabeça Tudo que é um pintivo e siluoso Como um dado Que tem sete vidas E um dos-se-se-se E um dos-se-se-se Ação Com ação Com ação Com ação Aplausos 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 Era um armário Vinha rascando do pato Do planeiro Tô fila, tô chegada Já não sabia mais de nada E mesmo a minha que simplesmente correr Descontrando e crescer Eu serei Para escolher Tudo parece a respeito de nós Pode tudo bem É isso dessa vez Que me parece mesmo Coisa de risco A nossa vida é combativa E a dor é de pena Um pouco mais frio E a dor é de pena Eu quero te dar um pouco mais forte E agora eu vou ver Eu quero te dar um pouco mais Só no futuro De simbolete É a dor Uma casa do verde A minha sombra E virá pra já Só no futuro De simbolete A minha sombra A minha sombra Eu quero te dar um pouco mais Eu quero te dar um pouco mais Coisa ruim Mas a gente vê E todo esse triste Já nem caio Vai me agarrar Não caio Eu quero te dar um pouco mais Tchau À minha sombra É a liga Seguim para testar Seguim para sempre Como é que Deus me quisesse? A dor da tua vida A dor da tua vida O meu país A ação que A fã de Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Só do mundo, o meu peito, eu já morri, faço o beijo, mas a minha só tem que ir a te acantar. Só do mundo, o meu peito, eu já morri, faço o beijo, mas a minha só tem que ir a te acantar. Só do mundo, o meu peito, eu já morri, faço o beijo, mas a minha só tem que ir a te acantar, eu já morri, faço o beijo, mas a minha só tem que ir a te acantar.